Bom dia, queridos Entenglers! Bem-vindos a esta segunda live, uma série de lives que eu preparei com muito carinho para abordar os bijuismos, a filosofia do método Zentangle que o mascote biju nos ensina e nos ensina de uma forma lúdica e leve. Bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui a esta prática, nesta manhã de domingo. Na última prática, na última live, nós praticamos a filosofia No Mistakes, o primeiro dos bijuismos e vamos ver qual é o segundo bijuismo, a segunda filosofia Inspire. Essa é a filosofia que nós vamos trabalhar hoje. O pessoal está chegando. Então, essa é a segunda filosofia do biju, do nosso mascote, do método Zentangle, Inspire. A palavra Inspirar. E o que nós estamos falando aqui? Sobre ser inspirado por algo ou alguém e também inspirar aos outros. Então, é uma energia de doação e de recebimento também. Então, nós nos inspiramos com as belezas ao nosso redor, com a natureza, com as paisagens, os lugares que a gente visita, as pessoas que a gente conhece. E a gente também acaba inspirando aos demais, com as nossas ações, com as nossas palavras, com tudo de belo que a gente faz. E aqui, no método Zentangle, quando a gente começa a praticar o método Zentangle, mergulhar nessa prática, e quando ela toca o nosso coração, nós nos colocamos em movimento, movimento para aprender esse novo método, essa arte, para crescer, para nos desafiarmos e para compartilhar. E quando a gente começa a compartilhar aqui, pequenos traços, uma pequena arte que pode parecer tão simples, mas ela pode, sim, inspirar os demais, né? Então, é bonito isso de poder compartilhar com os outros o que toca o nosso coração. E a comunidade Zentangle, comunidade de praticantes de Zentangle, ela é bem atuante no mundo todo, e ela é um belo exemplo de um lugar onde essa teia de inspiração, ela é, como dizer assim, ela é vibrante, ela é visível, nós compartilhamos uma arte, e ela é crescente. Ela é bem atuante no mundo e ela está, aos poucos, crescendo aqui no Brasil também. E essa é uma das minhas missões aqui, compartilhar e convidar cada vez mais pessoas para fazer parte dessa comunidade de praticantes do método Zentangle. Então, o que eu acho bonito nessa comunidade de todos os praticantes, os Zentanglers, eles acompanham as artes uns dos outros, e é incrível a facilidade de ver a beleza nos outros. A gente vai treinando esse olhar para apreciar o que de belo há nos outros, na arte em que cada um faz. Ela é diferente, ela é autêntica, ela é própria de cada um. E a gente se inspira, a gente não se compara. E os praticantes do método, eles não apenas veem a beleza, mas a gente também se coloca em movimento, a gente quer que o outro saiba que a gente está apreciando a arte e o movimento que o outro está fazendo. Então, a gente demonstra isso em palavras, comenta, compartilha as artes uns dos outros, e a gente demonstra em apoio. E quando as pessoas são reconhecidas pelo que criam, elas são inspiradas a fazer mais, a ser mais, buscar o crescimento, e é provável que nesse caminho, compartilhando a caminhada, elas acabem inspirando os outros. E é assim, essa teia, ela vai espalhando amor e inspiração em todas as gerações. E isso é apaixonante no método. Então, é um grupo em que uns apoiam aos outros. E é um pouco disso, a filosofia Inspire, que Biju nos apresenta. E vamos para a prática. Vamos ver essa teia na prática. Nós vamos utilizar um pequeno tile Biju, de aproximadamente 5 cm, 5 por 5 cm, é um quadradinho, papel branco. e nós utilizamos, nós utilizamos, vamos começar, com uma caneta preta, ponta fina. E lembrando que na prática do método Zentangle, nós começamos colocando a nossa atenção aqui no papel, e uma forma de trazer a nossa mente aqui para o presente é fazer uma respiração completa, uma inspiração e uma expiração. Podemos repetir. A nossa mente vai chegando aqui no momento presente. Vamos tentando nos desligar de outros pensamentos, deixar alguma preocupação, alguma coisa que possa estar ocupando a nossa mente nesse momento. A gente tenta deixar um pouquinho de lado. E nós vamos praticar, hoje, o Tangle Trípoli. Nós começamos com um pequeno triângulo. Bem aqui ao centro, imagina aqui onde seja o centro, eu coloco um pontinho, e eu vou traçar aqui um triângulo. Bem simples. Todas as artes começam de um ponto muito simples. E eu giro aqui o papel, eu faço uma linha paralela a um dos lados do triângulo, e repito um outro triângulo aqui. E assim eu vou indo. Eu giro, faço uma nova linha paralela, um novo triângulo. e repito. Nós não buscamos a perfeição. Não se prenda à perfeição. E eu vou fechar essa forma. Nós começamos com esse pequeno triângulo. E nós vamos expandindo essa teia. Então, agora, eu vou fazer uma linha paralela a um dos triângulos aqui que eu escolhi. E eu vou fazer um outro. E eu vou repetir para cada um deles. soltando a mão, lembrando de respirar. Girando. Respira. 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 E agora que eu completei toda essa volta, eu sigo uma nova, um novo giro de triângulos. E agora, paralelo a este lado aqui, eu inicio. e giro. Vai ficar um espacinho aqui mesmo, a gente retorna depois. Desenho, ele vai fazendo de forma orgânica, então, de você, certamente, vai ficar diferente do meu. É assim mesmo. E eu vou girando. E vou repetindo. E agora, eu vou repetir completando esse espaço vazio que ficou. E eu escolho aqui um dos lados de um dos triângulos. e vou completando. Giro. Escolho um dos lados do triângulo e formo o outro aqui, completando esse espaço vazio. A linha não precisa ser perfeitamente reta, pode ter curvaturas aqui, por exemplo. Se eu fizer uma curvatura aqui, não tem problema. Pode ficar tremidinha. de novo, não buscamos a perfeição. E aqui, eu concluí mais uma dessa sequência de triângulos. E eu vou repetir mais uma linha externa. Então, aqui eu pego um dos triângulos. E eu vou repetindo. Aqui, né, tinha saído um pouco assim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Uns ficam mais alongados, outros menos, não precisam ficar todos iguais. E aqui eu acho que vou fazer um completo aqui. E vem completando. E girando. Os passos maiores eu preencho com dois triângulos. Os menores eu posso preencher com um, como esse aqui ficou menor, vou preencher só com um. Esse aqui eu posso preencher com dois. Eu vou sentindo conforme eu for desenhando a necessidade de cada espaço. Percebem essa teia que está se formando? Vamos lá. E aí E aí E aí Nós começamos com um simples triângulo. Quando um foi apoiando o outro, chegamos nesta teia. E agora, uma sugestão aqui para continuarmos o traçado, o desenho, é preencher cada um desses triângulo com padrão. E é o que eu vou fazer aqui. Vou preencher cada um desses aqui. Então, eu vou começar aqui no meio. Pequeno C preencho. Pequeno arco. Uma linha paralela em cada um deles e um pontinho no meio. Veja bem como está aqui. E eu vou fazendo em todos, um por um. A repetição, ela vai... Ela não exige concentração aqui. Então, ela vai acalmando a nossa mente nesse exercício. Eu faço aqui cada um dos cantinhos, dos vértices desse triângulo. Preencho cada um deles com esse arco, uma linha paralela e o ponto central. E repito. Então, eu vou concentrar aqui agora nessa repetição. Vai... E repito. Amém. E eu vou girando conforme ficar confortável para a minha mão. Não tenho pressa, cada um faz no seu tempo, no seu ritmo. Amém. Lembrando que o método Zentangle é uma técnica artística, mas mais que isso. Ele é uma ferramenta que nos ajuda a trazer mais concentração para a nossa mente. Os minutos que a gente pode dedicar nos nossos dias para exercitar a nossa mente. Parece que não tenho tempo para fazer isso no meu dia a dia. Mas ele já é um pequeno pedaço de papel, justamente para a gente não precisar ficar muito tempo nessa prática. A gente poder começar e terminar num curto espaço de tempo. Se formos ver, às vezes a gente perde tanto tempo fazendo outras coisas ou nas redes, no celular. Nem ver o tempo passar. Então, por que não? Dedicar para uma prática que vai nos trazer bem-estar. Que vai nos ajudar com mais calma, mais foco. E a nossa teia vai crescendo aqui em detalhes. Beleza. Simples traços vão mudando completamente. Aquele pequeno triângulo que começamos ao centro do papel. E ele está criando toda essa beleza. E assim é o Inspire. Começamos com uma pequena ação. Quando vemos, estamos fazendo parte de uma rede, de uma teia. Vamos lá. 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 E esse triângulo nessa teia, ele formou como se fosse uma retícula preenchida por esses fragmentos. E há inúmeros padrões que nós podemos utilizar aqui, trazendo alguns exemplos, para trabalhar em cada um desses triângulos. Então, eu trouxe uma sugestão aqui de preenchimento, mas há inúmeras outras e cada um vai formar uma rede completamente diferente. E até podemos trabalhar algum fragmento diferente nessa borda externa. E eu vou fazer essa pequena espiral nos triângulos externos. E vamos ver como é que fica. A gente vai descobrindo, se surpreendendo com o resultado. Não sabemos onde vamos chegar, mas vamos indo. Então, de um ponto central aqui, de um triângulo, eu faço uma espiral. E as pontinhas aqui, eu faço umas linhas paralelas. E eu repito em todos. E a Nina, da minha cachorrinha, sempre junto aqui, nas práticas de zentengo, os ronquinhos ao fundo, vocês já sabem. E a Nina aqui conosco. Uma vez que a gente escolhe o tangle, o fragmento que nós vamos utilizar também, nós já sabemos o caminho. Não precisamos ficar racionalizando muito aqui, só deixando o desenho fluir. São segredos da prática do método. Padrões repetitivos. E nos permitem trazer concentração. Afastar os pensamentos. É só repetir o movimento. E a gente vai girando. Lembrando de relaxar a mão. Não colocar muita atenção ao segurar a caneta. É normal. Quando a gente vê, a gente está tensionando aqui a mão, os ombros, a testa. Então, a gente lembra de ir soltando ao longo da prática, respirando. Assim como a gente solta, na busca da perfeição também. Não existe perfeição. Não existe perfeição. Quase concluindo aqui. Concluímos. Olha que bonita, o resultado dessa teia, essa rede que se formou. Quando a gente começa, a gente não sabe muito bem qual vai ser o resultado da arte. Lembrando, nós começamos com um pequeno triângulo no centro da tela. Um triângulo foi servindo de base para a construção do outro. Vamos utilizando linhas paralelas aqui. E ampliando essa rede que foi surgindo de forma tão simples e resultou nesse desenho cheio de detalhes e delicadeza. Um triângulo compondo com os demais, como se estivessem inspirando os demais. Um sozinho seria bem simples assim. E no conjunto, nessa rede, nessa teia, criando esse conjunto tão belo. O que vocês acharam dessa prática, do resultado da arte? Me contem. Susana, que lindeza, ficou como uma mandala. Sim. Lembra muito uma mandala. Isso aí. E a mandala nesse círculo. Lembrando, a mandala nos fala um pouco de unidade também. Cada peça, cada detalhe da mandala está conectada como um todo. Simone, ficou lindo. Obrigada. Obrigada, Simone. E a Susana, dizendo eu amei. Obrigada. Esse, ele exige um pouco mais de concentração do que o último tango que nós praticamos no Bijuísmo 1. Mas, é importante, quando a gente vê o resultado final, parece que vai ser muito difícil praticar. Mas, é importante lembrar, o método do zentengo, ele sempre nos lembra, né? Um traço por vez, tudo é possível. Vamos começando aos pouquinhos. Começamos com uma pequena linha reta. Juntamos mais três. Formamos um triângulo. Vamos juntando todos os triângulos. E obtivemos, como vocês falaram, como a Susana falou, uma pequena mandala. Tudo começa com um pequeno traço, tudo começa com um pequeno passo. A gente precisa se colocar em movimento e assim que a gente vai se desafiando e crescendo. A paciência é a base. É isso mesmo, nós vamos trabalhando a paciência e sem o apego ao resultado final, né? Nós vamos descobrindo beleza no processo, brincando ao longo da construção dos tangos aqui, do nosso tile, da nossa arte. E aqui é uma pequena amostra que eu estou trazendo em cada um dos bijuísmos. E o método do zentengo, ele tem toda uma filosofia, toda uma metodologia por trás, que nos ensina como crescer e se desenvolver nessa arte de uma forma gentil, livre de julgamentos. E nos inserindo, aos poucos, nessa comunidade de praticantes. Essa comunidade que compartilha tanta arte e tanta beleza. Então, para quem quiser conhecer e se aprofundar um pouquinho mais no método, aqui eu trago algumas amostras, mas eu tenho também toda a metodologia explicada, todo o passo a passo, num curso bem simples, bem didático. É um curso de introdução ao método e para quem tiver interesse em seguir nessa trilha, então eu disponibilizo todo o material, toda a explicação do curso no meu link da bio. Qualquer dúvida, eu fico à disposição também pelo direct, só me chamar, tá bom? Parabéns pela linda live, obrigada Suzana, espero que vocês tenham tido um bom momento, um momento de calma. E eu encerro com as palavras do nosso mascote Biju, Biju diz bio, então fiquem bem e seja você, fique bem, seja você, tá bom? Bom domingo a todos, que tenham bons momentos aí com as suas famílias, tá certo? E até a próxima live. Um beijo a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.